Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ivaldo para mais uma aula de educação física. E na aula de hoje, nós iremos fazer uma abordagem geral sobre a modalidade coletiva vôleibol. Então, vamos lá. O vôleibol, ele é uma modalidade coletiva onde não temos um contato físico direto entre os seus praticantes. E ele foi criado lá nos Estados Unidos, precisamente no ano de 1895, por um professor de educação física. Porém, ele só começou a se popularizar ainda mais, a se expandir para todos os lugares do mundo, a partir do momento que ele foi levado para o Canadá. Chegando no Canadá, muitas pessoas aderiram a essa nova prática e, a partir daí, começou a ter uma importância mais forte no âmbito social e, consequentemente, foi levado para outros lugares do mundo. Inicialmente, ele era chamado de mintonete. Logo depois, ele foi chamado de vôleibol. Praticamente, 50 anos após, o esporte já estava presente em todos os lugares do mundo, praticamente. O que influenciou diretamente a criação da Federação Internacional de Vôleibol, que até hoje existe. É o órgão máximo dessa modalidade. E ele é responsável por regulamentar todas as regras e todos os aspectos que envolvem diretamente esta modalidade. Sejam as vestimentas, quantidade de artros, regras durante a partida, regras de pessoas que podem praticar e diversas outras estruturas, assim como as competidades principais das competições. Primeiro campeonato mundial, que foi disputado pelos homens em 1949. Os ursos foram os primeiros campeões. E a primeira disputa feminina das mulheres aconteceu em 1952, no formato de campeonato mundial. E o Japão foi a primeira nação campeã. E aí nós chegamos para falar sobre as principais regras que norteiam a prática do vôleibol. Como a gente sabe, as partidas são disputadas por duas equipes. Cada uma dessas equipes com seis jogadores em quadra, com mais seis exervos. As jogadas são feitas com as mãos e braços. Porém, eles podem utilizar qualquer parte do corpo. E para marcar pontos, é preciso atingir o solo do adversário. Assim como nós já vimos. Depois de sacar, a equipe só poderá trocar três vezes na bola, antes de passar para o lado da equipe adversária. Os jogos na quadra são disputados em cinco sets, com tempo e duração indefinido. Vence o set da primeira equipe que fizer 25 pontos, com a diferença mínima de dois pontos em relação ao adversário. Se tiver empatado 24 e 24, tá? Aí eles continuam até que seja aberta essa diferença de dois pontos. E para vencer o jogo, é necessário ganhar no mínimo três sets, tá? Pode ser três a zero, três a um ou três a dois. Ao final do quarto set, se a partida tiver empatado em dois a dois, aí o set de desempate é chamado de tie break. Que acontece no formato de 15 pontos. E aí nós chegamos no vôlei de praia, que é uma variação oriunda do vôleibol de quadra, tá? No início ele era praticado apenas por uma forma recreativa, mas depois foi tomando forma. Seus praticantes foram se tornando cada vez mais sérios, né? Com as competições em todos os lugares do mundo. Até que tomou proporções gigantescas. E aí nós temos a principal diferença na estrutura, né? O vôlei de quadra é disputado por seis pessoas em cada equipe. O vôlei de areia é disputado por duplas. E não tem direito à reserva. Apesar disso, a altura da rede, tanto para os homens quanto para as mulheres, é a mesma, assim como nós vimos na aula anterior. Porém, a quadra em si, ele possui comprimentos diferentes. E aí nós temos algumas regras básicas, tá? O vôleibol de praia, assim como o vôleibol de quadra, ele também é regulamentado pela Federação Internacional de Vôleibol. Ou seja, não tem nenhum tipo de distinção no órgão representativo dessas modalidades esportivas. O saque, tudo, os fundamentos, eles possuem características bem próximas, tá? Que diferem algumas regras, mas a gente não vai entrar nesse ponto. E a principal diferença está nos setes. Na quadra são 25 pontos, na areia as partidas são disputadas em sete de 21 pontos. E é melhor de três, tá? Ou seja, máximo de cinco setes na praia, na quadra, na praia, no máximo de três setes. Ou seja, vem essa equipe que vem ser dois setes primeiro. Pode ser dois a zero ou dois a um. O terceiro set, ele também é disputado com 15 pontos no máximo, tá? Seguindo aquela mesma sequência de diferença de dois pontos para fechar o set. E aí nós entramos na terceira variação do vôlei, que é o vôlei sentado. O vôlei sentado, ele é disputado tanto em quadra, tá? Em material sintético, como na imagem. E também na areia, certo? O vôlei sentado na areia, ele é mais novo, tá? Não é uma prática tão antiga assim. Então, por isso, ele ainda não é considerado uma modalidade paraolímpica. Ainda está se popularizando pelo mundo. E aí, o vôlei sentado, ele surge a partir da junção do vôlei convencional, praticado em pé, com o esporte alemão, que as pessoas praticavam sem a rede, chamado sitzball, tá? Então, aí ele tem, esse sitzball também tem uma pegada muito semelhante ao vôlei, tá? A principal diferença é que ele não utiliza a rede para dividir a quadra e tem regras bem distintas. Porém, foi a partir dessa junção que surgiu o vôlei sentado. E ele utiliza as regras, né? Basicamente, as mesmas regras do vôlei convencional, do vôlei em pé. O esporte tem um ritmo frenético e é disputado oficialmente desde as Olimpíadas de 1980, certo? E aí, é interessante falar que os praticantes, os primeiros praticantes, foram pessoas, soldados, né? Que estiveram presentes na Segunda Guerra Mundial. E aí, eles utilizaram a prática esportiva para reabilitar essas pessoas, tanto fisicamente quanto socialmente, né? Já que eles estavam com a mobilidade reduzida em diferentes graus, né? Alguns computação em um membro, outros computação em dois membros, em regiões diferentes, então, para igualar. Ele tem a principal regra que é, para tocar na bola, eu tenho que estar com o bumbum num solo, tá? E aí, a gente pode perceber algumas pessoas que até conseguem andar com a ajuda de moletas, outras com algum tipo de dificuldade. Mas, durante a prática esportiva do vôleibol em si, todos estão em condições iguais. E, dependente disso, eles possuem alguns graus de classificação, né? De acordo com a mobilidade de seus praticantes, assim como a gente já viu na aula bem específica sobre o vôlei sentado, na nossa aula 6. E aí, nós temos a altura da rede, consequentemente menor. Ela mede 1,15m no cara dos homens e 1,05m para as mulheres. Além disso, as dimensões de a quadra são bem menores, tá? Como vocês podem ver, ela mede apenas 10m de comprimento por 6m de largura. Certo? Então, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham compreendido essa abordagem geral sobre o vôleibol, tá? E suas diferentes aplicações, e suas diferentes mundos, digamos assim, ok? Então, qualquer dúvida, podem deixar lá no portal, e eu vou ficando por aqui, galera.